Bem, esse aqui é o Mauna Linux É a versão 24, uma distro brasileira baseada no Debian 12 Esse aqui é o ambiente mate, ó Eu já instalei o Cinnamon, fiz do LXQT, agora estou fazendo do mate Olá, seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais Procure por Feta e você encontra o nosso canal Então aqui ele tem 6 atualizações Vamos ver as atualizações aqui, como é que é a janela Olha que legal aqui, ó É só clicar em atualizar, né, se você está falando Bem bacana essa ferramenta aqui Bem, então vamos ver aqui informações dele, ó Ele entrou com 1.1 Você clicando aqui, ó Olha o seu endereço, site, suporte e wiki Vamos aqui, ó, clicando com o lado direito, você já abre o link, ó E abrir aqui o wiki Eu fiz um sudo apt update, ó Ele já me informou que aqui tinha 6 pacotes Para instalar Eu instalei o Simple Screen Recorder Com esse comando aqui, ele tem a loja de software, né Ele já vem com o NeoFat Ele estava usando aqui, ó, o SES 27 Mas agora está com o Firefox, está gravando também, né Vai estar usando mais Olha uma distro bem levinha, 1.8, ó Esse aqui é o meu computador, é um HP Compact 6000 Pro Tem 14 anos, não tem EFI, ele é Legacy É um Intel Core 2 Duo com 3 GHz Ele tem 8 GB de memória Então esse aqui é o Malna Linux 24 Kernel 6.10 O ambiente é o Mate 1.26 O tema é o Numix e os ícones Tela Dark Muito bonito os ícones dele Essas cores aqui do terminal Olha uma distro bem levinha Então essa aqui, ó Ele tem aqui no Malna Wiki, ó Bem legal aqui O manual, ó O manual já te mostra aqui o Dual Boot Está vendo? Como você vai instalar o Dual Boot com o Windows Te dá as informações aqui Para você poder fazer instalar Se bem que no canal já tem a instalação dele Aqui acho que é o canal dele no YouTube, né Ele tem um canal aqui Vamos ver aqui, ó Ah, tá, já está abrindo aqui, ó Ele é um antigo Amarok, né Já pegou o som aqui, inclusive, ó Ó, se inscreva no canal dele Magistro, muito boa, viu, irmão? Muito boa mesmo Vídeos, ó Já mudou o nome aqui Malna Linux, ó Aqui tem os endereços também, ó Tá vendo, ó Malna Linux.top é o site dele Nós vamos lá, ó Aqui no YouTube Você procura Feta Tutoriais Tutoriais Já tem a review dele aqui E a instalação Ó, esse aqui é do Cinnamon E aqui é o programa de instalação Aqui, nessa Nesse vídeo aqui, ó Eu troco o ambiente Que serve para o mate também, ó Nas playlists criadas, ó Você procura aqui Você tem todas as Eu estou colocando aqui, ó As do Amarok que eu coloquei E do Malna eu estou colocando aqui Nessa playlist também, ó Aqui no canal Você pode procurar Por Zorin95 Que eu gosto muito desse tema Zorin95 Zorin95 Temem Ó Você pode instalar o tema do Zorin95 E você pode instalar também O Os temas do Mate, ó Bom, aqui Você pode fazer o seguinte Você procura aqui DistroWatch DistroWatch é um site Onde você pega informações Das distros Você vai vir aqui Tá em português, ó Envie uma distribuição Você clicando aqui, ó Vai aparecer aqui Projetos que estão aguardando avaliação Você procura uma aula Linux aqui, ó Eu já vim aqui E clica em recomenda Você dá uma força para a distro aqui Que é mais um voto Para ela ser avaliada e colocada No DistroWatch Ok Vamos na página dele inicial aqui, ó Essa é a página dele Totalmente em português, ó Procure e lê as informações da distro aqui Eles têm um repositório próprio também Estável, web Sistema de produção gratuito e fácil de usar Ele vem com ONI Office Aqui ele tem um blog, ó E aqui no Downloads Você tem já informações Para escolher aqui a sua edição O Cinnamon O LXQT E o Mate Que é essa daqui, ó Aqui são 2 GB de RAM Com 30 GB de espaço, ó Para instalar Se bem que eu instalei em 25 Está sobrando espaço ainda Você clica aqui para baixar, ó A ISO tem 3 GB Eu coloquei no pendrive pelo Balena Etcher Você pode fazer o download direto E tem essas outras opções Eu coloquei pelo Balena Etcher No canal tem esse vídeo aqui Que mostra como usar o Balena Etcher Então vamos fechar aqui E conhecer a distro, ó Eu estou gravando a tela aqui No Simple Screen Recorder No canal tem esse vídeo Que mostra como instalar e gravar a tela do Linux Com esse aplicativo É muito bom Então aqui do lado de cá Ele tem o menu, ó Está vendo? A internet, ó As redes disponíveis Eu estou na conexão cambiada Mostrar o aplicativo Nós já vimos, né? Aqui o som Aqui o programa que você está gravando Aqui no Mate Você pode adicionar mais aplicativos Aqui, ó Mas... Bastante coisa Eu já usei o Mate O Mate é muito bom Essa disto está bem leve O Mate é mais leve É mais leve que o Cinnamon Mas o LXQT é mais leve que o Mate Então você tem três opções Ele tem essa barra aqui em cima Igual do Ubuntu Mate, ó E tem aqui embaixo Os programas que estão abertos, ó Aqui O Cajá O Terminal E o Firefox E aqui o menu Brisk, ó São acessórios Está vendo? Administração Vamos abrir a loja de aplicativos Vou deixar ela carregar aqui Eu já abri, né? Mas ela deve ter carregado já O Synapse Ele tem aqui Escritório Vem com OnlyOffice Ferramentas Do sistema Analisador do disco Cajá Gparted Instalador Gdeb Malna Update Terminal Gráficos Gráficos Jogos Preferências A área Tem um Mate Tweak Aqui também, ó O Mate Tem um centro de controle Muito bom, né? Muito legal mesmo, ó Aqui tem tudo o que você precisa Aqui para você fazer Administração Hardware Internet Rede Visual e comportamento Pessoal Outros Vamos aqui, ó Essa loja de software dele Bem completa A loja de software aqui Vamos ver aqui Chromium Procurar o Chromium No Cinamon Tinha um Brave Aqui No outro Não apareceu Vamos ver se o Brave Aparece aqui, ó Apareceu Está vendo? Vamos clicar aqui No lado direito Alterar plano de fundo Tem os planos de fundo dele E tem os temas, né? Então você pode colocar O tema do Zorin aqui E os temas do Ubuntu Mate também Vamos abrir aqui o Cajá Cajá você sabe que dá para Colores aqui no fundo, né? Você vê em Preferências, ó Planos e Embremas aqui, ó Você pode colocar uma cor no fundo, ó Ajuda bastante a descansar Vamos pôr esse verdinho aqui, ó Vamos ver aqui no outro HD Pegar o som Ele vem com o VLC Muito provavelmente vai abrir o som aqui Shorts Publicados no YouTube A PowerSoft Abrir com o VLC Esse é o A PowerSoft Já pegou o som aqui Nas outras tive que instalar o LibFuse 2 Para funcionar o programa do Linux O portátil, né? Que é o Balena Etcher Deixa eu achar o Balena Etcher aqui Abrir LibFuse 2 é um pacote bem pequenininho Ele não vem por padrão no Debian Então você clica aqui Vamos instalar, ó Você clica aqui Sudo APT Install LibFuse 2 Aí, ó Bem pequenininho Já instalou Agora vai abrir o portátil lá Ok Só clicar aqui, ó Abriu, tá vendo? E o programa de instalação Lá nas playlists Tem o programa de instalação, né? É o instalador oficial do Padrão do Debian Ó, muito bonita a instalação aqui Estou puxando aqui Estão aparecendo Estas playlists aqui do canal Que vão te auxiliar Sobre as opções da instalação aqui, ó Inclusive tem instalação Que eu fiz do Cinnamon Você pode acompanhar Então eu não vou até o fim, ó Porque é um pouco demorado Para vir até aqui Senão a review fica grande, ó Olha, no meu computador É um computador antigo É um ambiente bem leve Esse aqui Tá muito bom Funcionou tudo Você viu? Teste no seu computador, né? Você tem três opções É uma distor nacional Se ninguém instala Não dá força para distor, né? Olha, eu uso o LMDE Que é o Cinnamon Do Linux 20, né? Mas eu vou te falar Essa distor aqui Não perde nada Porque ela é muito... Ah, aqui também tem, ó Deixa eu ver aqui Informações Gostei dessa telinha aqui Informações e testes do sistema Aqui te dá todas as informações Do sistema Que é muito legal aqui, viu? Bacana mesmo Testa no seu computador Baixa a ISO Coloca no pendrive E vê como é que ela se porta No seu computador Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza Clique no botão gostei E se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.